Como é que é pessoal? Sejam um aviso a mais a vídeo. Hoje trago-vos aqui mais vídeos de G10 Online e desta vez vou-vos mostrar, ou melhor, vou-vos trazer aqui para o canal um glitchzinho de pegar qualquer calça colorida entre calças laranjas, rosas, roxo, verdes, bastantes cores, ok? E malta, para este videozinho a meta são 200 likes, ok? Eu estou aqui com a participação aí do Mano Torres, ele é que me ensina este glitch, por isso o link do canal ele vai estar na descrição. E malta, quando iniciar este serviço, ok? Eu volto com você, ok? Até já, malta. Prontos, malta, já cheguei aqui. Agora vocês vão escolher quais calças é que querem pegar, ok? Eu, no caso, quero pegar aqui as verdes, por isso vim para a equipa verde. Malta, o glitch é bastante fácil, ok? Merece mesmo o vosso like, quem puder compartilhe mesmo com tudo para você estar a bater o máximo de likes possível, ok? E malta, agora o Mano Replay vai voltar aqui em peso, em pesadão mesmo com os glitches porque eu, como vocês sabem, o meu canal antes era focado em glitches só que eu perdi esse custar de fazer glitches e agora está-me a voltar e irei trazer muito mais glitches, ok? Então, olha, já vai iniciar aqui o serviço. Vamos então, malta, vocês agora não vão mexer na vossa personagem, ok? Vão apenas abrir o menu de interação e vão andar 25 vezes para a direita. Ou melhor, vão abrir o vosso menu de interação, não mexem nada na personagem. Vão aqui, ó, todos pedem, que é o menu de interação. Vão a estilo, vocês vão aqui a ações e vão andar 25 vezes para a direita, ok? Quando eu acabar de andar 25 vezes para a direita, eu volto com você, ok? Até já, malta. Prontos, malta, agora vocês, o que é que vão fazer? Vão ter de ir no botãozinho no meio, vão lá aqui ao vosso menu da PS4, vão até ver vídeo, vão entrar no YouTube, vocês vão ver um vídeo durante 10 segundos, vão outra vez, vão fechar a aplicação do YouTube e vão voltar ao GTA, ok? E depois vocês vão ver que vai-vos ocorrer um erro, ok? Por isso eu vou fazer já a volta. Prontos, malta, como vocês estão a ver, apareceu aqui este erro, que a conexão com o jogo foi perdida porque o aplicativo foi suspenso. Vocês agora vão carregar X, vão entrar dentro do GTA Online e, se tudo der certo, quando vocês entrarem dentro do GTA Online, já vão estar com as calças coloridas, que no meu caso são as calças verdes. Malta, este glitch é super, mas super fácil, funcionando apenas para a PlayStation 4. Para a Xbox One, eu não sei, para a PS4 muito menos, acho que não dá, mas para a PS4 está a dar 100%, ok? E, malta, se este vídeo bater 200 likes, eu em breve já vou trazer outro vídeo, ok? Por isso, malta, espero que tenham gostado este vídeo, o link do canal do Toros vai ficar na descrição. Para isso, espero que tenham gostado, deixe o teu like, se não for inscrito, inscreve-te, fica bem, até à próxima e eu fui!